Questionando, por que foi que tiraram o radar que limitava a velocidade em 60 km por hora ali na 163 em Sede Alvorada? Pois bem, nós somos atrás das respostas, mostramos a situação, ouvimos moradores, ouvimos motoristas e você confere o que está acontecendo ali em Sede Alvorada. A Dona Erlete mora e tem comércio às margens da BR-163 e presencia o perigo todos os dias. É o dia inteiro esse perigo. E como é que faz? Tem que esperar. Esperar, tem que tomar cuidado, senão, nossa, passa em alta velocidade aqui. O trecho fica em Sede Alvorada, distrito de Cascavel. E segundo os moradores, a falta de respeito dos motoristas começou depois que o radar que tinha aqui foi retirado. As placas que indicam o limite de 60 km por hora permanecem, mas ninguém respeita. E quando respeita... Na semana passada nós até tivemos um engavetamento aqui, porque o motorista reduziu a velocidade para um pedestre atravessar. Porém, isso numa rodovia é incabível, né? Porque, infelizmente, não é possível, né? O motorista reduziu para o pedestre atravessar e os outros carros bateram atrás desse veículo, né? O motorista agiu com uma boa fé, porém os veículos de trás acabaram provocando o acidente, né? Este aqui é o único ponto seguro para atravessar. Bom, teoricamente, porque a gente consegue ver que está tomado pelo mato, a grade de proteção também está bastante retorcida. E apesar da placa, a pintura no asfalto da faixa de pedestres está completamente apagada. E por aqui não existe passarela. Está totalmente abandonado. Existem épocas ali que o mato toma conta duas vezes acima do tamanho, a altura dessas travessias. E, infelizmente, está totalmente abandonado. A rodovia divide a comunidade. De um lado está o posto de saúde, do outro, parte do comércio e a escola. Quem vive aqui diz que o DENIT sequer comunicou a retirada do equipamento. Simplesmente tiraram e sumiu. Dá medo? Dá, muito medo. Muito medo. Tem criança, tem idoso que precisa atravessar, né? E daí é bem complicado. Vocês se sentem negligenciados, abandonados por aqui? Totalmente. Totalmente. Infelizmente, não temos ninguém que nos represente, né? E sabe o que é pior? A imprensa também está lutando para descobrir o que aconteceu, para saber quando é que vão reinstalar aquele equipamento, ou se nesse ponto, ou vão remanejar em um outro, mas que garanta, da mesma forma, um pouco mais de tranquilidade aos moradores ali de Sede Alvorada. Estamos em contato com o DENIT, mas, até agora, meio-dia e 49, não tivemos uma resposta. Ninguém retornou aos nossos pedidos, às nossas perguntas, né? O que nós fizemos aqui para responder, então, a comunidade ali de Sede Alvorada, principalmente. Mas nós não vamos abandonar esse caso, não. A gente vai continuar de olho e ir atrás, reforçando, que nós estamos atrás dessas respostas, sim, junto ao DENIT. A gente vai ter que ver com isso, viu?